O Atan vai pegar aí o Adesane, a gente vem falando, né, Vinícius? Desde que o Atan apareceu, a gente já fala dessa luta e ela foi confirmada, né? Nosso amigo Joinha já no tempão tá dizendo, olha, se ele ganhar mais uma, ele vai chegar antes do que estão imaginando e realmente chegou, não tem outra luta que faça mais sentido. E essa semana a Adesane, como sempre, vendendo muito bem as lutas, né, fez um comentário aí que eu acho que levanta bem pra tua análise técnica, né? Ele disse que como perigo pra ele no MMA, ele daria nota 6 pro Poatan, né? Porque ele só vê o cruzado e tal, o MMA é diferente, né? E aí eu até pego um comentário do Mano Santana, né, que fez um treino com Poatan e ficou muito impressionado até, né? Antes de fazer o treino, ele tinha falado do Karate, mas depois ele falou, cara, o Poatan tem uma coisa que ele tem o timing, de certa maneira, do Karate. Sem treinar Karate, ele tem uma leitura muito diferenciada de timing, né? E aí eu te pergunto, como é que você vê esse confronto aí, essa disputa de cinturão Adesane e Poatan? Cara, é aquilo, né? O Adesane tá falando que o perigo é 6 porque ele nunca sentiu a mão dele com a luvinha de 4 onças, né, meu irmão? Aquela, meu irmão, vou te falar que a luva, pra quem nunca experimentou a luva daquela, né, Marcelo? Só serve pra proteger a mão, cara, porque eu acho que até piora o suco, meu irmão. E o bicho tem uma pegada muito dura, muito doída, tá? Todo mundo que eu conheço também, eu tive com o joinha essa semana, ele tá no Brasil, né? Então, eu bati os papos com ele, aí a gente saiu pra almoçar e ele me falou, cara, que a mão do bicho é absurdamente pesada. Agora, eu concordo que no jogo do MMA, cara, o Adesane, ele tá alguns passos na frente. Eu diria alguns bons largos passos na frente. Porque desde que o Adesane entrou, ele evoluiu absurdamente, o Marcelo. O Adesane, no início, eu olhava pra ele como eu ainda olho um pouco pro Platão hoje em dia. Na hora em que pegar um wrestler mais tarivado, um jogador de jiu-jitsu, com mais, um melhor controle de distância, conseguir cortar e colocar pra baixo, vai passar maus bocados. E hoje o Adesane já mostrou que ele consegue controlar essas situações de maneira bem melhor, né? E ele tá muito mais inteligente no jogo do MMA, tá? Me preocupa, a última luta que eu vi do Adesane, me parecia aquele efeito que acaba acontecendo com quase todo campeão. Depois que o cara chega num ponto de defesa de cinturão, ele começa a jogar pelos números, tá? E isso não é legal. O Platão vem com uma fome de, como dizia um amigo meu, vem com uma fome de três mendigos, tá? Então ele vem pra roubar o cinturão, pra engolir o Adesane. E o Adesane, se ficar jogando com esse negócio de estatística, de bater recorde de Anderson, de bater recorde de não sei quem, entendeu? Jogar pra não perder, tá? Isso aí é muito ruim, cara. Isso primeiro rouba o espetáculo e, segundo, abre brechas pro cara que tá vindo com tudo atropelar ele. Então é uma luta bem perigosa pro Adesane, mas eu ainda vejo ele com um leve favoritismo.